Canta isso ainda, pelo amor de Deus. Tá filmado? Vou filmar. Bate, 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 bate. Vamos ver se eles morrem. Ele tá filmando. Nossa salvação. Que gulila. Vai brindo. A morte dos três. O Gabriel gay, do jeito que é. Tá um show, né? Imagina. O Leandro e o Gabriel. Eu não sei. Olha a cara. Eu vou levar para eles passarem por aqui. Eu tô muito chato deles. Eu que senti mais uma mulher. Tira, Lu. Gare. A cara da Luísa. Ela gritou. Tira. Eu perdi ela. Tira. Quer ver o Gabriel? Eu não vou tirar nenhuma. Vai! Vai! Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Eu não sei disso. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Tá aí! Agora, agora. Tá bom. Agora, agora. Tá bom. Eu tô novo. Eu tô novo. Tem que ter o Gabriel. Eu desisto. Hahaha. Deus desiste. Eu vi ele. Ai, meu irmão. Deus desiste. Foi ótimo. Eu. Eu vi ele. Eu... Eu tô e 2. Ouça. É, né? Eu vi ele, os dê... Eu vi ele. Ele... Ele... Eu vi ele. Eu vi ele.